Óculos fritos com óleo de baterraba e cigarros sabor cimento Sapatos cozidos com unhas de dinossauros gripados Olha só mamãe, o coelho da páscoa Ele não é o coelho da páscoa filha, é só um sujeito careca e feioso com um chapéu ridículo Como assim eu não sou o coelho da páscoa? Eu sou um coelho que se casou com um dinossauro e tivemos um lindo besouro de estimação Só que infelizmente o besouro foi viajar para Marte e acabou preso em um sanduíche de cimento Nunca mais o vimos na biblioteca O senhor não tem nada melhor para fazer não? Bom, eu não sei, depende de quantos piolhos foram jogar boliche na casa do patrino Mamãe, esse coelho da páscoa é muito estranho Ele não é o coelho da páscoa filha, ele é só um maluco que diz um monte de bobagens Nada disso, eu sou o coelho da páscoa Do casamento, do Natal e do aniversário do Pernalonga Eu também sou um coelho que prepara batatas fritas com cimento e suco de cebola Onde vocês pensam que vão? O coelho da páscoa ainda não fez a torta de abóbora com pólvora para o aniversário do Papai Noel Eu, hein? Desde quando os esquilos ficaram tão egoístas? Parece até que descobriram a América antes de mim Eu também sou um coelho da páscoa